Essa é pra você que vive em guerra com um pano de chão e não é porque você não goste de cuidar da casa, mas porque na hora que põe no rodo, toda hora ele fica escapulindo. Quer resolver isso de vez? É claro que eu vou utilizar o limpador perfumar Casa Flor. Hoje eu escolhi a fragrância Dreams. Esse azulzinho aqui é muito gostoso. Normalmente é assim, né? Coloca. Seus problemas vão acabar com uma solução muito simples. A gente vai fazer um picotezinho no meio do pano. Você dobra assim o pano ao meio e depois de novo pra descobrir onde é o centro do seu pano. E aí com a tesoura você faz um piquezinho assim no centro do pano. Se você for mais detalhista, tiver mais habilidade, pode fazer uma costura aqui ou queimar com a vela, sabe? A ponta da vela pra evitar de desfiar. E aí a gente vem e todas as vezes que for passar o pano. Agora sim, você pode passar pano tranquilo que esse pano não solta mais do rodo. Tchau! Tchau!